Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Convido o senhor secretário para proceder à leitura das atas das últimas sessões. Ata da nona sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 19ª Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 24 de fevereiro de 2021. Presidência, deputados Mauro de Nadal, Nilson Berlanda, secretários, deputado Ricardo Alba e Rodrigo Minotto. Às 14 horas do dia 24 do mês de fevereiro do ano 2021, nesta cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária, Havendo o quórum regimental, o senhor presidente declarou aberto os trabalhos e convidou o senhor deputado Kennedy Nunes, segundo vice-presidente, para que proceder à leitura da ata da sessão anterior, que, em consonância com o parágrafo 1º do artigo nº 106 do Regimento Interno, o senhor presidente deu-o por aprovado. Expediente. O senhor presidente solicitou que se procedesse à distribuição. Breves comunicações. Fizeram uso da palavra os senhores deputados Sargento Lima, Kennedy Nunes, Ricardo Alba, Rodrigo Minotto e Coronel Mocelin. Grande expediente. Neste horário destinado aos partidos políticos, fizeram uso da palavra os senhores deputados Fabiano da Luz, PT, Ismael Dois Santos, Bloco PSD, PSC, Ada de Luca, Bloco MDB e Novo. Ato contínuo. O senhor presidente suspendeu a sessão até as 16 horas. Reaberta a sessão, o senhor presidente informou em resposta à questão de ordem, levantada pelo deputado Bruno Souza, que acatou a sugestão desse deputado e que a consultoria legislativa já estaria adequando o modelo de indicação, que estaria disponível para todos os deputados no site da LESC, na página da consultoria legislativa, na aba Modelos. Prosseguindo, o senhor presidente comunicou, anunciou o próximo horário, Ordem do dia. O senhor presidente comunicou que a Comissão de Constituição de Justiça apresentou o parecer contrário aos projetos de lei número 0125 e 0234 de 2020. E a Comissão de Finanças e Tributação apresentou o parecer contrário aos projetos de lei número 0017 de 2019, 004 e 0274 de 2020. Respectivamente, foi aprovado em turno único o projeto de lei número 022 de 2019, com emenda substitutiva global. Foram aprovados os pedidos de informação número 071 a 075 de 2021, as moções de número 066 a 076 de 2021, bem como o requerimento número 179 de 2021. Dando continuidade à ordem do dia, o senhor presidente deferiu os requerimentos de número 172 a 178 e 180 a 189 de 2021, e comunicou que encaminhará aos destinatários as indicações de número 197 a 220 de 2021. Explicações pessoais. Fizeram uso da palavra a senhora deputada Luciane Cabinati e o senhor deputado Padre Pedro Baldiceira. Nada mais havendo, o senhor presidente, antes de encerrar a sessão, convocou outra ordinária para o dia seguinte, no horário regimental, para consar. Eu, segundo o presidente, lavei apresentado. Seria isso, senhor presidente. Obrigado, deputado Berlanda. Em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do Regimento Interno, dou a ata por aprovada. Solicito a assessoria que proceda à distribuição do expediente. Em breves comunicações, o primeiro deputado inscrito a falar, deputado Sargento Lima, por até 10 minutos. Bom dia a todos os deputados da mesa, deputada, servidores. Eu não gosto de retornar duas vezes à tribuna para bater o mesmo assunto na mesma semana. Contudo, muitas fui procurar de novo, de ontem para hoje foi muito turbulento, a situação em relação ao assunto levantado ontem aqui nessa tribuna por mim, em relação à distribuição ao efetivo da polícia militar. Primeiramente, eu gostaria de dizer que cada vez que eu escuto que não existe nova política e nem velha política, só existe boa política, é um assunto que me deixa triste, porque realmente existe nova. Vou voltar um pouquinho. Antes de abordar o assunto da distribuição do efetivo da polícia militar, eu quero nos lembrar um pouco, aqueles que confiaram em mim e em alguns amigos meus aqui dentro, aqui, do porquê que chegamos aqui. Primeiro, para eleger um presidente. Foi para isso que eu me envolvi na política. Não escondo isso de absolutamente ninguém. Foi para eleger o meu presidente e logrei êxito. Na minha parte da missão que me foi incumbida. Bem verdade que, no percorrer do caminho, muitos que se utilizaram dessa bandeira se desvirtuaram no caminho, o que é normal, mas também triste, mas é normal. Segundo motivo que nos trouxe aqui foi aquele, foi uma das únicas promessas de campanha que eu fiz, que era realmente combater o establishment. Realmente isso. Deixar de fazer valer aquilo que sempre valeu. De novo, repito, as pessoas reclamam da intervenção de um poder com outros poderes. Isso não deve acontecer. E, mais uma vez, a gente vê isso acontecendo. Como disse ontem, afirmo com quase absoluta certeza das indicações para a distribuição do efetivo da Polícia Militar, o que causa tristeza. Trouxe aqui, impresso aqui, as nossas RPMs. Para quem não conhece, porque o cidadão está meio confuso em relação a isso. O Estado é dividido entre regiões militares. Então, o que me chamou bem a atenção mesmo foi a quinta região e a terceira região de Polícia Militar. Eu vou afirmar aqui, mais uma vez, que eu vou entrar em contato com o secretário de Segurança Pública, para ele conversar com o comandante-geral, porque eu vou aguardar ainda as explicações em relação à distribuição de efetivo. Isso tem que ser feito de forma técnica e não por indicação política, porque é discrepante. Vou usar um exemplo. 17º Batalhão, Batalhão da cidade de Joinville. Seis policiais. Ao lado do 17º, à frente, nós temos o 27º Batalhão, que é sediado na cidade de São Francisco do Sul. Aonde que um comandante de batalhão vai receber três policiais e, para uma companhia dele, ele vai dar nove, que é a Companhia de Araquari. Parabéns para o Clenilto, que conseguiu lá a presidência da FECAM. Mas uma companhia receber mais policiais do que um batalhão? E detalhe, foi consultado o comandante daquele batalhão, do 27º Batalhão, se esses nove iriam realmente para Araquari. De onde essa certeza aí? Já avisei, Deus perdoa, a internet não. Então, não anuncia que está levando polícia para a tua cidade antes de sair a lista. Já estamos no terceiro HD, cheio de coisa, já esperando 2022. Eles não aprenderam a lição com a gente em 2018? Não aprenderam? Vamos lá, terceira região de polícia militar, que foi a mais contemplada. 79 policiais, deputado Alba, para a terceira região. Vamos ver o que tem lá na terceira região. Nós temos ali Itajaí. Coincidentemente, Bombinhas também. Nós estamos ligando os fatos? É a região que atende ali. Bombinhas, Itapema, Luiz Alves, Canelinha, Balneário Camboriú, como eu disse, Bombinhas, Penha e Balneário Pissaz. Vamos lá para a quinta região. Pô, na quinta região não tinha um líder de governo trabalhando lá? Não estava a base do governo lá na quinta região? Vamos ver o que foi para a quinta região? Na terceira, 79, quase 80. E na quinta região, 26. Ah, mas por que tem a distribuição? Peraí, só um pouquinho. Ainda tem a lista das transferências? Ainda estão transferindo o quê? 80 polícias em uma região? Comandante-geral, chame os comandantes de cada uma das regiões. É assim que distribui efetivo. Comandante de cada uma região, comandante de cada região, chame os comandantes de cada um dos batalhões. Se acha que eu não vou fazer essa conta, eu vou dissecar ela por deputado. Não vai ser por região. Eu vou dissecar essa lista por deputado. 80 para a terceira região, 26 para a quinta? Coincidentemente, a quinta é a nossa região, deputado Kennedy Nunes. Está lá, Joinville, Balneário Barra do Sul, São João Tapiriu, Barra Velha, Itapoá, Joinville, São Francisco. E Aracuari. Eu gostaria de saber se foi feita uma reunião com o comandante de cada uma das regiões. Isso tem que honrar os comandantes das regiões. É preciso que eles sejam honrados. É preciso que eles sejam ouvidos. Chame o comandante de cada uma das regiões. Eles vão falar. Porque quando eu vou numa companhia aí, não vou nem falar qual que é, que eu não quero ver tenente e capitão sendo perseguidos por companhia aí. Os caras me apresentam. Lima, fiz um verdadeiro... Ó, sargentão, fiz um verdadeiro trabalho de conclusão de curso aqui. Mostrei mapa de criminalidade. Mostrei o tamanho da nossa área de abrangência. Estão constantemente enviando isso, nem resposta eu recebo. Como eu disse, o nosso problema ali, deputado Kennedy, na quinta região, é que nós não temos, não tivemos líder de governo daquela região. Tivemos, não? Mas voto teve. Voto teve. Foi buscar lá, no maior colégio eleitoral, para se sustentar. E todo mundo vai buscar um votinho lá também. A verdade é essa. Uma parte, deputado. Fica à vontade. Eu ontem recebi os vereadores de Indaial, e eles trouxeram uma informação preocupante, a deputada Luciana Carminati, que na região de Indaial, que acaba sendo o núcleo ali da região, está aumentando muito a violência contra a mulher. E lá não tem uma, Pefem. Não tem uma, Pefem. E ela, uma das vereadoras, a vereadora Fernanda, passou por um caso da filha ter sido abusada, e ela ficou esperando das 13h à meia-noite alguém aparecer para fazer o processo, porque não tinha uma, Pefem. E eles vieram aqui pedir o seguinte, escuta, deputado, tem como vocês fazer alguma coisa para mandar uma Pefem para a nossa região para atender os casos de violência contra as mulheres? Eu disse, olha, nós estamos tentando entender como é que é esse critério de distribuição, porque ninguém está sabendo. mas Vossa Excelência tem toda a razão de começar a mostrar para Santa Catarina a forma politiqueira que esse governo está tratando. Não vai ser dessa forma, deputado. Com a parte aí, deputado. Nós vamos recorrer. Sim, senhora. Eu já passo para a senhora ali. Aliás, pode ficar à vontade, só vou procurar mais um número aqui, deputado Ada. Não quero parabenizar o tema que o senhor trouxe aí para a tribuna, porque realmente tem que ir por onde tem necessidade, tá? Não é por indicação, essas coisas não são por indicação, é na minha ótica, tá? Então é onde ter necessidade. E como o deputado Kennedy falou muito bem, essa região que ele falou, falta, e não é de agora, há muito tempo, tá? Então, se já estão distribuídos para onde vão, para onde não vão, aí eu não sei, porque eu não indiquei ninguém. Eu não sei. Deputado Rímel. Muito bem, o assunto que o senhor trouxe para a tribuna, parabéns. Sim, senhora. Eu acho que a deputada Luciana Carminati, deputada. Também, eu quero lhe parabenizar pela manifestação. E eu fiquei me perguntando aqui para onde está indo, então? Porque, veja bem, eu já fiz esse levantamento, deputado Berlanda, no Grande Oeste. E quando a gente olha o mapa do Oeste, a gente entra em desespero, porque a gente se sente abandonado, injustiçado e não enxerga as estruturas. Quando a gente olha... Mais dois minutos para concluir. Quando a gente olha para os bombeiros, polícia militar, polícia civil, Oeste nem se fala. Então, eu acho que a gente precisaria, de fato, fazer um estudo disso. Qual é o critério? Transparente para compor essa distribuição. Eu estou junto nessa discussão. Eu estou junto nessa discussão. Eu acho que tem muito sentido essa preocupação sua. Obrigada. Muito obrigado. E detalhe, a gente prima aqui para trabalhar pelo exemplo. Nunca cheguei aqui para a presidência dessa casa e falei assim, olha, tem um polícia aqui da ativa, traz aqui para dentro para a gente tirar um efetivo lá da rua. Corto na minha carne, os meus colegas praças falam, Lima, você não tem policial dentro do seu gabinete, eu não coloco. Os caras ficam bicudos comigo. Pô, Lima, todo mundo tem, quase todo mundo, eu não tenho. Ah, mas aí tem a situação de cetiço, cetiço vai lá para a companhia lá também, lá atender, ou está trabalhando aqui efetivamente na segurança da casa, ou está lá nas companhias, abrindo porta, Garuva está sem polícia, Garuva tem que sair uma guarnição de Joinville para trabalhar em Garuva. Porque não é uma questão de, ah, justiça, qual que é o critério? O critério é que todo catarinense pague imposto para poder ter segurança, saúde e educação. Garuva não está tendo. Garuva sai lá de Joinville, se é uma guarnição de manhã, trabalha em Garuva e volta à noite. Olha o custo disso, botando inclusive a vida do policial em risco transitando pela rodovia. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado. Obrigado, deputado, ainda em breves comunicações, deputado Kennedy Nunes. Antes de passar a palavra para o deputado, quero registrar a presença no plenário desta casa do vice-prefeito de Barra Velha, Tainha. Obrigado pela presença. Senhores deputados, senhoras deputadas, público que nos assiste aqui pela TVA, aos colegas de imprensa, eu quero seguir na linha do deputado sargento Lima, com relação a essa questão da distribuição dos policiais recém-formados. Primeiro de tudo, a gente tem que lembrar que são 488, parece que ao final, o número mais redondado de policiais que foram formados e agora estão sendo distribuídos para as cidades. só que é quase que enxugar gelo isso, porque este número de policiais novos que entram quase está substituindo os que estão saindo por conta da aposentadoria. E é uma situação muito complicada, porque quando você vê que nós temos 297 municípios, nós temos que seguir essa linha de raciocínio para ver como é que a polícia está fazendo essa distribuição. Eu queria propor, deputado sargento Lima, eu queria propor para que vossa excelência, eu acho que é o deputado Mussolini também, que é o da comissão de segurança, né? O deputado sargento Lima também é? Não. Não? Mas, então, eu vou propor ao deputado sargento Lima que vocês, como militares da caserna, conversem com o deputado, o coronel Mussolini, para convocar o comando à comissão de segurança pública e que venha esclarecer aqui, não para nós, para a sociedade, o critério que houve para essa distribuição, porque nós temos vários critérios aí, como vossa excelência falou, da necessidade, todo mundo tem, mas tem no mapa do crime, tem aqui, ontem vossa excelência falou de um sistema, BI, Business Intelligence, que é um processo, um software que deve ter, tem, claro, tem que ter um motivo, um número, uma estatística, uma forma de que nós possamos entender como é que é feita essa distribuição. Então, eu gostaria... Me concede uma parte... Claro, deputado Mussolini. Deputado Kennedy, eu estava justamente discutindo aqui com o deputado Lima e a deputada Luciana Carminati, que nós vamos fazer exatamente isso, porque todas as regiões reclamam falta efetiva. Eu estava dizendo que Itajaí hoje está com 133 policiais, já teve quase 200, e tem 47 pedindo para sair de lá. Então, normalmente é feito o quê? É verificado quem é mais antigo para ser transferido, que gostaria de trabalhar na cidade onde ele reside, e os mais que são desformados agora, que são mais modernos, eles irão no lugar desses mais antigos. Então, todas as regiões faltam policial, mas a gente vai fazer... Eu quero fazer esse levantamento correto, saber, por exemplo, policiais por habitante, por cidade, a questão do levantamento dos crimes, da maior incidência, mas um dos critérios é policial por habitante, certo? Então, nós vamos verificar, será que tem mais Joinville, tem menos, tem mais Itajaí, tem mais Chapecó? Então, esse levantamento, eu me comprometo aqui em levantar isso aí, se for necessário, chamar o comandante-geral da PM para verificar quais são os critérios que estão sendo usados, porque eu custo acreditar que estão sendo usados o critério político, normalmente são critérios técnicos. Eu fui comandante-geral e eu sei que a gente usava extremamente técnico, e esse levantamento é o que a gente se promete fazer. Obrigado. Obrigado, deputado. Mas eu queria pedir com todo o respeito à Vossa Excelência, eu sei que Vossa Excelência é um estudioso nessa parte, eu acho que nós não podemos, aqui, deputados, esperar esse levantamento que o deputado Mussolini vai fazer para sabermos o que vai fazer. Eu sou muito prático nas coisas, Sargento Lima, eu sou muito prático nas coisas. Se Vossa Excelência não fizer, eu vou fazer o requerimento para que o comando venha na próxima reunião da Segurança Pública e explique, porque esperar para fazer esse levantamento, não, nós temos que ver, entendeu? Tem que fazer, com todo o respeito que eu tenho pelo deputado Coronel Mussolini, não é hora de a gente esperar levantamento, tem que chamar eles aqui, convocá-los, entendeu? Convocá-los para dizer o seguinte, escuta aqui, traga o critério que foi feito à distribuição, entendeu? Tem que fazer isso para a semana que vem, por quê? Porque se ainda há alguma forma de mudança, se a gente vê que tem, tem que ser agora, não pode, com todo o respeito, esperar fazer um levantamento, não, quem tem que fazer esse levantamento não somos nós, quem tem que fazer esse levantamento é o que, aliás, quem tem que mostrar como foi feito é o comando. Então, e se Vossa Excelência fizer, eu quero assinar junto para que nós possamos saber, por quê? Porque nós somos colocados em xeque muitas vezes por conta dessa questão de tal distribuição política, e se não for, a gente vai ter que, como responder também, não, realmente, tipo lá. Agora, eu acho que nós temos que convocar, e nós temos condições para isso, regimentalmente, nós temos condições para convocar membros do Executivo para virem aqui e explicarem as coisas. Isso é um assunto muito grave e que nós temos que convocar o comando da Polícia Militar para que venha na Comissão de Segurança Pública explicar o critério de distribuição dos novos policiais. Explique, comando. Eu quero estar no outro lado da mesa. Pode acreditar. Obrigado. Obrigado, deputado Kennedy. Não há mais oradores inscritos em breves comunicações. Passamos ao horário dos partidos políticos. Primeiro bloco é o bloco PSL-PL. Sem oradores inscritos, segundo bloco, PDT-PSDB-Republicanos. Bloco PP-PSB. Sem oradores, bloco PSD-PSC. Sr. Presidente, se me permite. Deputado Ismael. Perfeito. Bom dia a todos e a todas, comentando a mesa diretiva, nossos deputados e deputadas, a gente que nos acompanha pelas redes sociais, pela TV Legislativa, pela Rádio Alesc. Perguntei hoje de cedo, me fui dar uma olhadinha no site Our Old Date, onde tem ali a lista dos países que já aplicaram até agora, com sucesso, o maior número de doses de vacinas. E alguns números que eu trago aqui, por exemplo, primeiríssimo lugar, o país de Israel, com 88,77% da população vacinada. Alguém pode dizer, mas Israel é um país muito pequeno, menor que Santa Catarina. não é verdade. Mas, mesmo assim, tem também negacionistas, aquele pessoal rabinos ultra-ortodoxos que estão junto com muitas alimentações, que não querem, de forma alguma, ser vacinados. No entanto, diz a pesquisa, 95% dos idosos de Israel já foram todos vacinados. Depois vem em virados árabes, com 57,31, Reino Unido, 27,34, para chegar mais perto de nós, aqui na América Latina, o Chile, com 16,18% da população vacinada. E, infelizmente, o Brasil, 42º lugar, com apenas 3,43% da população vacinada. E por que isso é importante? Porque está na corrida da vacinação, é hoje uma das poucas saídas luminosas por onde a humanidade espera se livrar da prisão imposta pelo coronavírus. E nós acompanhamos ontem, o governador baixou aí o novo decreto para os próximos 15 dias, para as próximas duas semanas. Eu até achei um tanto quanto light o decreto do governador. Eu julgo que seria prudente talvez algumas medidas mais enérgicas, sobretudo quanto ao funcionamento noturno de bares e aglomerações em baladas. Lembrando que o transporte coletivo ficou aí com limite de 50%, parques temáticos, cinemas, templos religiosos no limite de ocupação de 25%. Mas isso nos preocupa porque nós estamos vendo o mapa de Santa Catarina. Eu conversava ontem com o prefeito João Rodrigo de Chapecó, uma situação absolutamente calamitosa. Conversei também com lideranças de Xancherê. Aliás, quero parabenizar a Igreja Assembleia de Deus de Xancherê, que abriu um espaço lá no seu centro social para fazer uma espécie de hospital de campanha com 25 leitos, porque estrangulou, houve um colapso absoluto naquela região. O vírus está se propagando rapidamente, principalmente agora entre a população mais jovem. E aqui surge o dilema, como evitar o inevitável. Eu acho que o colapso da rede hospitalar, com 100% de isso ocupado, ontem conversava com o secretário de saúde, André Mota. Nós temos apenas 27 leitos livres em Santa Catarina. Tínhamos ontem, apenas 27 leitos de UTI livres em Santa Catarina. Lembrando que nós temos aí mais de 40 mil casos ativos do coronavírus no Estado. Então é preciso continuar vigilante nas medidas preventivas, a máscara, o álcool gel, o distanciamento social, as aglomerações irresponsáveis, sobretudo, como já disse, nas baladas. Enfim, evitando o desnecessário e qualquer coisa que venha realmente prejudicar o alívio da população catarinense brasileira. Agora, está mais provado de que as cidades que ignoram o básico da prevenção, os níveis da infecção são pelo menos seis vezes superiores. Ontem eu também estive em contato com o presidente da FAPESC, porque nós tentamos um caminho ainda como membro da Comissão de Saúde, via Secretaria de Saúde, e não conseguimos avançar numa parceria com a Itália, que se dispôs a fazer um consórcio com Santa Catarina na questão da vacina, desenvolvendo a terceira fase em Santa Catarina. Mas fiquei feliz porque o presidente da Fundação de Amparo à PESC, demonstrou muito interesse em avançarmos um projeto de parceria com outros países, que pode ser a Itália, no campo da pesquisa para o desenvolvimento de uma vacina em Santa Catarina. Quem sabe vamos precisar disso também. Além de continuar insistindo para que o governo de Santa Catarina libere aquilo que ele diz ter, 300 milhões reservados para a compra de vacina. Agora o STF já liberou para estados, para municípios, a compra de vacina. Então, que se invista, em especial, como eu já disse em outras ocasiões, e repito aqui, no magistério, na rede escolar, são 500 mil estudantes catarinenses na nossa rede de ensino, criando uma necessária barreira ao vírus em todas as regiões do Estado. Essa é a nossa preocupação e nós vamos continuar achando essa bandeira. Obrigado, senhor presidente. Deputada Carminati. Eu só quero ter uma parte aqui da fala do deputado Ismael. É possível, deputado Ismael? Sim, perfeitamente. É um prazer. Então, primeiro que eu quero elogiar a sua fala, é uma fala muito coerente, muito sensata, como V. Exª sempre se manifesta. Quero dizer que eu sou de Chapecó. Na semana passada, eu estive, aliás, nesta semana, eu participei de duas reuniões do Comitê Integrado de Enfrentamento à Violência, ao combate à pandemia. E nesse Comitê Integrado, depois nós tivemos a reunião da bancada do Oeste com o secretário de Estado da Saúde presente e os hospitais. É muito mais grave, deputados, do que vossas excelências possam aqui imaginar. É muito mais grave. Eu quero dar um exemplo aqui fictício. É como se a gente criasse 20 leitos de UTI e nós temos 40 pessoas para esses 20 leitos. Quando você coloca 20, tem mais 10 na fila. A gente não consegue dar conta. Nós temos falta de leitos clínicos há um bom tempo já e os leitos de UTI, por mais que o prefeito de Chapecó, felizmente, conseguiu novos leitos junto ao Ministério, está vindo equipamentos, 18 profissionais de Brasília, parabéns, mas não dá conta da velocidade do contágio. É muito grave. E a manifestação do prefeito de Xancherê ontem é de desespero total, hoje de manhã também, falando no Bom Dia Santa Catarina. Então, eu quero dizer que, para mim, tem duas ações bem concretas que eu visualizo. Uma é a garantia, nesse momento, do atendimento a quem precisa. Precisa ter leito, precisa ter equipamento, precisa ter respirador, precisa ter profissionais da saúde. Isso é agora, não dá para esperar. Em segundo lugar, nós precisamos da vacina. E aí, eu quero fazer um chamado aqui, corroborar com o que o deputado Ismael falou. 300 milhões, é para ontem as vacinas, é para ontem, temos que correr atrás. O Chile e a Argentina, deputado Alba, estão vacinando professores agora. O Chile e a Argentina. E nós aqui não chegamos a 3% de vacinação da população brasileira, um caos. Aqui em Santa Catarina, nós não chegamos nem sequer a atingir o primeiro grupo desde janeiro. Primeiro grupo, e temos quatro grupos prioritários para atingir 2,8 milhões de catarinenses nessas quatro fases. Então, eu quero dizer, vacinação, aumento de leitos. Agora, tem uma questão que eu também quero trazer aqui. O secretário André Mota abordou uma fala no dia de hoje na imprensa estadual, de que tem que compartilhar as responsabilidades com os prefeitos. Ou seja, o governo do Estado está dando a entender que não vai assumir tudo sozinho. Eu concordo em partes, mas aí eu quero perguntar. E o prefeito que não tiver coragem de tomar medidas mais duras e necessárias? Como fez o prefeito de Chapecó nesse momento? Tenho que reconhecer que fechou, inclusive discutindo com o setor empresarial, deputado Berlanda, discutindo com o setor empresarial, fechou parte da economia chapecoense até segunda-feira. Penso que não será suficiente, mas essa é uma avaliação que nós temos que fazer lá com os órgãos e os setores envolvidos. Mas é uma atitude. E onde nós não tivermos isso, deputado Kennedy, o que nós fazemos? Ficamos assistindo, chorando, fazendo vídeo, reclamando ou o governo do Estado tem que tomar uma atitude mais dura e dizer, tem que segurar o contágio. E aí, é claro, as pessoas precisam ter consciência. Ninguém tem um hospital no quintal da sua casa. Então, quero fazer esse chamado aqui, parabenizar pelo apoio à defesa da vacinação dos trabalhadores em educação. Obrigada. Obrigado, deputado Ismael, deputada Carminati. Agora, o horário é do Partido dos Trabalhadores. Só antes da deputada, uma questão de ordem, senhor presidente. Deputado Kennedy. Eu queria aqui, e eu sei que o deputado Ismael conhece muito bem, fazer o registro e pedir para que a casa encaminhe as condolências pelo falecimento do pastor Valdomiro Souza. O pastor Valdomiro Souza foi, durante muito tempo, o pastor presidente da Assembleia de Deus, aqui da região da Grande Florianópolis, foi da nossa convenção. E a esposa dele, a nossa querida irmã Eteovina Souza, os dois viveram aí muitos anos de casamento, mais de 60 anos de casamento, sempre juntos. foram infectados juntos, seguiram juntos, um numa ambulância do SAMU, outro na outra ambulância do SAMU, para o hospital, essa semana, quando o pastor Jamir me falou. E a irmã Eteovina faleceu ontem, ontem, e agora, pela manhã, faleceu o pastor Valdomiro. Então, eu gostaria que a casa pudesse mandar um ofício lastimando a perda desse casal tão fantástico que é para nós. Obrigado. Obrigado, deputado Kennedy. Deputada Carminati, no horário do Partido dos Trabalhadores, por até seis minutos. Obrigada, presidente. Quero cumprimentá-lo e todos os deputados e deputadas e todos que nos acompanham. Quero falar de uma importante ação que nós fizemos no dia de ontem, dia 24 de fevereiro, e que começou em 2009, quando a Assembleia Legislativa de Santa Catarina coordenou o primeiro fórum dos deputados, presidentes e vice-presidentes das comissões de educação das Assembleias Legislativas desse país. Eu coordenei este fórum, criamos este fórum, e Santa Catarina sediou aqui em Florianópolis, em 2019, fizemos o primeiro encontro, tivemos 23 estados presentes, 12 partidos políticos diferentes, e construímos uma pauta em defesa do financiamento da educação, que depois foi aprovado nacionalmente, que é o Fundeb, o Fundo de Financiamento da Educação Básica. Santa Catarina é protagonista a esta Assembleia, a esta Comissão de Educação que eu presido. Então, estou muito feliz com isso. Ainda em 2020, na pandemia, nós trabalhamos da mesma forma para a regulamentação desta lei, a lei do Fundeb. E este ano e no dia de ontem, para ser mais exata, chamamos, então, uma Jornada Nacional Vacina para Todos Já. Uma jornada nacional que agregou de novo as comissões de educação e agregando mais ainda a saúde junto. Nessa Jornada Nacional, uma comitiva de deputados esteve em Brasília, junto com 61 entidades representativas de fóruns da educação, de movimentos, de conselhos, enfim, representando tudo o que envolve a educação brasileira. 61 entidades apoiando um documento e 25 estados apoiando este movimento. E nós apresentamos uma carta, depois eu vou fazer as considerações da carta, mas eu quero dizer aqui que em cada estado realizamos momentos, audiências virtuais para tratar disso. Em Santa Catarina, nós tivemos, então, às 13 horas, a audiência que contou com essa representação que eu quero aqui mostrar para vocês. uma representação muito significativa de parlamentares, de senador Dário Berger se manifestando em defesa do documento e também da vacinação aos trabalhadores em educação, ele que era presidente do Senado. Nossa deputada federal, Ângela Amin, também defendendo os trabalhadores em educação para que tenhamos a volta segura às aulas. Nosso ex-colega deputado Pedro Czai, aqui estadual, e agora deputado federal, professor, em defesa da vacinação e trouxe uma notícia positiva. Nosso querido companheiro aqui, presidente da Comissão de Saúde, deputado Neudi Sareta, também, se manifestando em defesa da vacinação e da celeridade nesta vacinação aqui em nosso estado. Então, esses parlamentares estiveram conosco presentes, assim como o Daniel Cara, que é uma das figuras mais respeitadas nesse Brasil. Ele coordena o movimento, campanha nacional pela educação já. O Heleno Araújo, que também é presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, esteve conosco. É o Vieira, que é o nosso coordenador do Sindicato dos Trabalhadores em Educação. Então, quero ainda destacar o Luciene Magnus, que vem em seguida, representando os estudantes catarinenses, a União Catarinense dos Estudantes, reforçando a importância da escola aberta, mas do professor com saúde e com vida. A presença da Ana Júlia, que representa aqui a Central Única dos Trabalhadores, todos os sindicatos. A Darli, que coordena o Fórum Estadual de Educação e também a União Catarinense dos Conselhos Municipais de Educação. A presença da Rita, que coordena o Fórum Popular de Educação e também representando a Universidade Federal de Santa Catarina. E, por último, representando os vereadores e vereadoras, a nossa vereadora de Florianópolis, Carla Aires. Vocês vejam que há uma representação suprapartidária, é um movimento que estamos criando. Quando levantamos a pauta da vacinação aos trabalhadores em educação, que estão incluídos no grupo de risco, mas lá na quarta fase, no quarto grupo, muita gente disse que era para priorizar categorias. Não é nada disso. Agora estamos vendo muitas escolas voltando, professores adoecendo e os alunos todos tendo que ficar em casa e todos os educadores. E o mais grave, quando um professor adoece, ele leva para casa o Covid. Uma criança pode levar o Covid. Ela também é vetor de transmissão e pode levar para a mãe, para o avô de 80 anos. É o que está acontecendo já em nosso estado. Por isso que nós queremos a vacinação. Ninguém vai trancar uma escola, fazer atos violentos. O que a gente está dizendo é que precisamos sensibilizar a sociedade para a importância que tem. Quando a gente garante a vacinação dos trabalhadores em educação, nós estamos movimentando 16 a 20% da população catarinense. Isso é muito importante. Então, a carta que foi apresentada e assinada por 25 assembleias legislativas deste país, 61 fóruns de educação e conselhos, foi construída a partir da nossa mobilização. Então, nós catarinenses aqui temos que ter orgulho... Só um minuto para... Um minuto para concluir, deputada. Ok. Temos que ter orgulho do que a gente está construindo, que tem uma projeção e um impacto nacional. E ontem foi revelado em nossa audiência virtual das 13 horas aqui do Estado, que o presidente do Senado, inclusive, concordou em pautar um projeto de lei de sua autoria que permite que as empresas, deputado Berlanda, possam adquirir vacinas, mas doar para o SUS, para que o SUS faça distribuição criteriosa, sem privilégios. Então, posição do presidente do Senado, para a gente avançar do ponto de vista da vacinação. Eu quero agradecer todas essas lideranças e autoridades que se manifestaram e assumiram o compromisso de articular o Fórum Catarinense, os 16 deputados e os três senadores, para que toda essa preocupação que vem da educação, que se somou à saúde, mas que é preocupação com a vida. Queremos, sim, escola aberta, mas queremos com saúde. Obrigada. Pela ordem, senhor presidente. Deputado Rodrigo Minuto. Eu queria aqui enaltecer o trabalho da deputada Luciana Carminati, pelo seu protagonismo nesse tema, pelo envolvimento de toda a sua equipe no trabalho em defesa dos professores do nosso Estado de Santa Catarina, da educação segura, podemos dizer assim, e, sem dúvida nenhuma, cada vez mais o seu trabalho dignifica esse parlamento, porque a gente sabe de todo o seu empenho, todo o seu esforço, e agora mesmo com esse protagonismo em nível nacional, quero deixar aqui meus cumprimentos à Vossa Excelência e parabenizá-la pela atuação. Obrigado, deputada Carminati, deputado Rodrigo. Agora o horário é do bloco MDB Novo. Não havendo oradores inscritos, vamos para a ordem do dia. Comunicação. A presidência comunica aqui. A Comissão de Saúde e a Comissão de Direitos Humanos apresentaram pareceres contrários às seguintes matérias, a que a mesma terá seu encaminhamento conforme o regimento interno. Projeto de Lei PL 0144.5-2019. Autor, deputado Felipe Estevam. Dispõe sobre a divulgação da lei do minuto seguinte na rede de saúde pública. na forma que especifica e estabelece outras providências. Votação. Votação da redação final, projeto de lei PL 0022.7-2019. Autor, deputada Paulinha. Institui o programa de Política de Incentivo à Economia Criativa no Estado de Santa Catarina. Pedidos de informação. Em votação, aprovado. Em votação, aprovado. Pedidos de informação. Pedido de informação 76. Autor, deputado Gessé Lopes. Solicitando ao secretário de Estado de Administração informações acerca dos imóveis pertencentes ao Estado de Santa Catarina, nos municípios de Camboriú e Balneário Camboriú. Em discussão. Em votação. Aprovado. Pedido de informação 77. Autor, deputado João Amin. Solicitando ao secretário de Estado da Casa Civil informações acerca do investimento em programas de fomento agropecuário. Em discussão. Em votação. Aprovado. Pedido de informação 78. Deputado João Amin. Solicitando ao secretário de Estado da Educação informações acerca da contratação de empresas especializadas na prestação de serviço de perfuração de poços tubulares profundos para atender as necessidades das unidades escolares da rede pública estadual de ensino. Em discussão. Em votação. Aprovado. Pedido de informação 79. Deputado João Amin. Solicitando ao secretário de Estado da Educação informações acerca da finalização dos projetos e início do procedimento licitatório da cobertura de quadras. Em discussão. Em votação. Aprovado. Pedido de informação 80. Deputado João Amin. Solicitando ao secretário de Estado da Casa Civil informações acerca do contrato que visa a elaboração de um projeto para a construção de duas novas unidades hospitalares que abrigariam o hospital governador Celso Ramos e a maternidade Carmelo Dutra. Em discussão. Em votação. Aprovado. Pedido de informação 81. Deputado João Amin. Solicitando ao secretário de Estado da Educação informações atualizadas acerca do pedido de informação 549 barra 2020. Em discussão. Em votação. Aprovado. Pedido de informação 82. Deputado João Amin. Solicitando ao secretário de Estado da Casa Civil informações acerca da ala recém-inaugurada do Hospital Tereza Ramos. Em discussão, deputado Márcio Machado. Obrigado, presidente. Em exercício, deputado Ricardo Alba, cumprimento a vossa excelência. Em seu nome, a mesa diretora. Os nobres colegas fazem aqui presente no plenário OSNI, bem como quem nos assiste nos canais respectivos e os colegas que estão em home office. Quero parabenizar o deputado João Amin também por aderir nesta luta por informações da nova ala do Hospital Tereza Ramos. Uma ala importante, uma área que tem um recurso aplicado pelo Estado de mais de 100 milhões de reais. E que nós precisamos que, nesse momento de maior crise, nesse momento que as pessoas precisam da mão do Estado, que, de fato, seja toda essa unidade colocada em funcionamento, que seja aberto os processos seletivos, não só para médicos, mas para todo o setor administrativo, técnicos em enfermagem, enfermeiros, para que a gente possa realmente fazer valer o direito no momento que Xancherê está no ápice da contaminação. O prefeito pediu o apoio de toda a sociedade catarinense. O Oeste Santa Catarina entra em uma das maiores crises já existenciais em relação à contaminação da Covid. A mesma coisa que chegando inúmeras ambulâncias do Oeste Santa Catarina a Lages. Hoje, acabei de receber as informações que são várias unidades de ambulâncias chegando a Lages para poder levar os contaminados pela Covid. Então, o governador do Estado Santa Catarina, esse é um pedido de formação JUS, que eu também já fiz várias vezes, mas que tem uma atitude imediata. Se tem problema nas obras, que culpa o responsabilidade, que culpa quem fez, quem tem que ser culpabilizado. Por quê? Porque não pode ter uma área que não tenha condições. Agora, a sociedade não pode estar sofrendo, ainda mais com um hospital novo, um hospital gigantesco. que a coisa aconteça e que se faça avaliar o direito das pessoas. Muito obrigado, deputado Ricardo Alba. Ainda em discussão, em votação, aprovado. Pedido de informação 83, deputado João Amin, solicitando ao secretário de Infraestrutura informações acerca da obra de pavimentação da SC-108. Em discussão, em votação, aprovado. Pedido de informação 84, deputado Neudi Sareta, solicitando ao secretário de Educação informações acerca dos professores diagnosticados com Covid-19 no Estado no ano de 2021. Em discussão, em votação, aprovado. Pedido de informação 85, deputado Márcio Machado, solicitando ao secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico Sustentável informações acerca dos processos seletivos do Sistema Nacional de Emprego no município de Lages. Em discussão, em votação, aprovado. Presidente, pela ordem, por gentileza. Deputado Márcio. Eu peço que o pedido de informação 86.8 deste ano, de minha autoria, seja arquivado, uma vez que, ontem, eu me pronunciei que apenas um policial militar estaria indo para Lages, só que é para o combate à Covid. Não está relacionado, deputado Sargento Lima, aos 500 policiais, aproximadamente, que serão distribuídos. Então, eu recebi essa informação e eu só quero fazer jus para que também não erre. E a gente precisa, quando a gente erra, a gente tem que reconhecer isso. Peço o arquivamento. Obrigado. Deferido. Pedido de informação 86, arquivado a pedido do autor. Pedido de informação 87, deputado Neudi Sareta, solicitando ao secretário de Infraestrutura informações acerca da rodovia SC-467, trecho entre os municípios de Ouro e Jaborá. Em discussão. Moção 77, autor, deputada Paulinha. Manifestando aplauso à vida e à obra do senhor Júlio André Ruas Tedesco. Em discussão. Em votação. Aprovado. Moção 78, deputado Ismael dos Santos. Manifestando aplauso à Igreja Evangelica Assembleia de Deus, no Estado de Santa Catarina, pelos 90 anos de atividades. Em discussão. Em votação. Aprovado. Moção 79, deputado João Amin, manifestando aplauso à empresa Dot Digital Group, por ter sido premiada na nona edição do prêmio Great Place to Work. Em discussão. Em votação. Aprovado. Moção 81, deputado João Amin, manifestando aplauso ao professor Celestino Sacket, pelo lançamento dos livros Academia Catarinense 100 Anos de Letras e a Literatura dos Catarinenses. Moção 82, deputado João Amin, manifestando aplauso à Associação Catarinense de Supermercados, pela passagem de seus 49 anos de fundação. Moção 81, deputado João Amin, manifestando aplauso ao acadêmico Moacir Pereira, por sua posse como presidente da Academia Catarinense de Letras. Em discussão. Em votação. Aprovado. Moção 83, deputado Márcio Machado, manifestando apelo ao diretor-geral do DENIT para que sejam instaladas placas ao longo das rodovias federais localizadas no Estado de Santa Catarina, informando a proibição do abandono de animais nas estradas. Em discussão, deputado autor Márcio Machado. Obrigado, presidente. Em exercício, deputado Alba, cumprimento a mesa diretora novamente, os nobres colegas que se fazem presente aqui no plenário, bem como quem também está em home office, aos servidores da casa, quem nos assiste nesse momento e também num segundo momento, através das redes sociais. Senhor presidente, o que me faz apresentar esta moção de apelo ao diretor do DENIT para que tenhamos nas estradas, nas rodovias federais, placas apresentando que abandonar animais ao longo das vias, nós temos multa. Multa de R$ 500 a R$ 1.000. Em alguns estados, a multa chega a R$ 30 mil, R$ 50 mil. As protetoras, que hoje nós temos uma grande rede, e no qual eu fico muito orgulhoso de ser o coordenador da Frente Parlamentar de Proteção e Bem-Estar Animal, então nós temos essa rede que está além de Santa Catarina. Nós temos pessoas que nos ajudam com projetos de lei, com ideias, com sugestões de São Paulo, de Minas Gerais, do norte do nosso país, e lá as multas são bem rigorosas. E o que eu sempre busco é resgatar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade que estão inerentes à administração pública. Eu não posso colocar uma multa de R$ 30 mil se o cidadão não vai pagar, mas pelo menos que ele pague e que ele sofra no bolso com os R$ 500, com R$ 1.000. O ser humano, ele é movido por dois sentimentos, ou para evitar a dor ou para procurar o prazer, é só isso. Então, para evitar a dor, nós precisamos que tenha multa, a multa, aí ele vai sofrer no bolso. Então, nós precisamos colocar placas ao longo das rodovias, a mesma ação nós estamos trabalhando com o secretário da infraestrutura, a mesma ação com as concessionárias, no qual nas rodovias federais nós temos empresas que cobram pedágios e já tem exemplo no Rio Grande do Sul, já tem exemplo em São Paulo, placas informando que abandonar animais é crime, tem multa em Santa Catarina de R$ 500 a R$ 1.000 para que a gente possa fazer valer. A impunidade é a fábrica do impostor. Se ele continuar abandonando os animais, que podem trazer consequências transversais, nós podemos entender dessa maneira. Por quê? Porque o animal na via, um motociclista passa, atropela, cai, vai para onde? Vai para o Sistema Único de Saúde ou uma empresa, o Munimed, enfim, alguma empresa particular de atendimento no setor. O que nós precisamos entender? Que o animal na rua, ele também proporciona doenças, chamadas zoonoses. Tem doenças que são transmitidas dos animais para os homens e os homens transmitem para outros homens, como, por exemplo, a Covid. Nós temos doenças que são transmitidas dos animais para os homens, mas o homem não transmite para outro homem, como a gripe aviária, deputado Silvio Drevick. Então, nós precisamos compreender também essa complexidade, que quando a gente fala em proteção animal, não é algo apenas, ah, poxa vida, um animalzinho. Não, existe uma complexidade, existe uma integralidade dentro dessa temática. Por isso, eu peço a vênia dos nobres deputados para que possamos aprovar a moção legislativa ao Ronaldo Cordeiro, que é o superintendente do DENIT, para que coloque placas, placas ao longo das rodovias federais de Santa Catarina, proibindo, colocando, informando que é proibido abandonar animais, poxa vida, todo mundo sabe que é proibido abandonar animais e as pessoas abandonam, então tem que ser multada para prender. Obrigado. Ainda em discussão, em votação, aprovado. Moção 84, deputado Márcio Machado, manifestando apelo ao presidente do Conselho Diretor da Anatel para que não messe esforços em cobrar das operadoras de telefonia móvel a instalação de uma antena na localidade de Itararé, no município de São José do Cerrito. Em discussão... Meu presidente, só para... Deputado Márcio. Obrigado. O que acontece? Geralmente nós apresentamos moções, requerimentos pedindo, implorando, parece que nós estamos sempre implorando para que as operadoras coloquem um torres para beneficiar comunidades no interior. Só hoje eu fiz uma, duas, três, quatro. Quatro proposições na mesma temática. Então, a Agência Nacional de Telecomunicações tem que defender o consumidor. Hoje ela defende as empresas. Nós precisamos que tenha sinal de internet, por exemplo, ao longo das rodovias. Se dá um acidente, como é que você vai ligar para alguém? Como é que você vai mandar uma mensagem para ter socorro? Daí tem que ir no próximo, na próxima unidade de uma polícia rodoviária, seja estadual ou federal, para poder informar que aconteceu um acidente ou as pessoas estarem informando através de um sinal no carro de luz. Então, nós precisamos que tenha um posicionamento, porque senão toda vez a gente fica pedindo, por favor, lá na comunidade X tem uma antena que eles não têm comunicação. A gente não consegue compreender. A mesma coisa aconteceu quando eu estava como vereador em Lages, por dois mandatos, eu fazia esses requerimentos constantemente. E eles não atendem a gente. Mas você faz por quê? Porque a sociedade pede e você precisa passar um retorno. Porque parece que você não quer trabalhar daí. Parece que você não quer fazer a coisa acontecer. Então, presidente, é só mais um desabafo, além da justificativa, porque vai ter várias outras proposições na mesma temática, que é um desrespeito com o consumidor. A Anatel, que é a Agência Nacional de Telecomunicações, ela não defende o consumidor. Não defende. Nenhuma agência que o deputado Kennedy, com a sua sabedoria, contribui para a fala que eles não defendem. Ele defende a empresa, o lucro, o acionista, a Bolsa de Valores, para que possa ter uma crescente na Bolsa de Valores, ter mais dividendos, ter mais lucro para ser dividido. É só isso. Obrigado, presidente. Ainda em discussão. Em votação. Aprovado. Moção 85. Deputado Dr. Vicente Caropreso. Manifestando apelo ao governador do Estado de Santa Catarina pela compra de vacinas contra a Covid-19 imediatamente. Em discussão. Em votação. Aprovado. Requerimentos. Requerimento 202, 203, 204 e 205. Autor. Deputado Márcio Machado. Solicitando aos presidentes das empresas Vivo, Tim, Oi e Claro, respectivamente, a instalação de uma antena de telefonia móvel no bairro de Itararé, em São José do Ceito. Em discussão. Em votação. Aprovado. Submeto à deliberação do plenário o requerimento extra-pauta protocolado neste momento, subscrito pelo deputado Kennedy e pelo deputado Sargento Lima. Requerimento 211.0.0 barra 2021. O deputado que subscreve, comparo no artigo 62, inciso 2, do regimento interno, requer que seja encaminhado para a Secretaria de Estado de Segurança Pública o seguinte requerimento. A convocação do coronel Charles Alexandre Vieira para comparecer nesta casa, a data a ser estabelecida, para prestar esclarecimento sobre os critérios de distribuição dos novos policiais para os municípios de Santa Catarina, fornecendo informações acerca do efetivo para cada cidade. Em discussão. Em votação. Aprovado. Esta presidência comunica que defere os seguintes requerimentos. Requerimentos 190 a 201 e 206 a 210. Esta presidência comunica que encaminhará aos destinatários, conforme determina o regimento interno, as seguintes indicações. Indicação 222 a 245. Não há inscritos em explicações pessoais, não havendo mais oradores inscritos. Convocação para a próxima sessão. Esta presidência, antes de encerrar a sessão, convoca outra para terça-feira no horário regimental. Obrigado a todos os deputados. Está encerrada a presente sessão.